E aí galera, bom dia para vocês, estou aqui nesse domingo chuvoso, conheceu o dia chovendo aqui na cidade, meu cachorro está ali tomando seu banho de chuva, e aí rapaz, sai da chuva rapaz, vem, ô lindo, sai da chuva, vem para dentro, aí eu estou mostrando aqui um pouquinho do lugar onde estou morando, mostrando a chuva linda, como é bom a nossa terra ser molhada, né? Para o Nordeste, os agricultores agradecem, quando chove no Nordeste, molha a terra, eles podem fazer o seu plantio e assim ter uma boa colheita. Estamos no período do inverno e o que acontece? Esses dias está muito difícil de chuva. Veio chover, deu uma chuvinha esses dias e veio chover agora e está chovendo grosso mesmo agora aqui na cidade. Eu acredito que esteja chovendo aí para outras bandas da Serra de Santana, outros sítios, outros lugares. Deus está abençoando porque Deus tem suas formas de abençoar. e ele está abençoando agora no período de inverno molhando a nossa terra. Olha, não dá para mim mostrar mais porque temos esse pé de laranja aqui mesmo na frente. Mas o que eu posso mostrar dessa chuva boa, estou mostrando mostrando esse meu rapaz aqui todo molhado porque ele resolveu sair na chuva. Ele está aí observando a chuva, tomando seu banho de chuva. Olha só. Olha só. Vai novamente. Está insistindo em ir para a chuva. Ei rapaz, saia da chuva. Venha para dentro, rapaz. Você vai ficar na chuva mesmo, cara? Olha só. Então esse é meu lindo, gente, ó. Esse é meu lindo. Eu tenho três cachorros. Eu vou mostrar aqui a minha outra cachorra. Ó, pessoal. Aqui é a minha cachorrinha Lili. Bom dia, Lili. Ô, Lili. Bom dia. Tudo bom, Lili? Ô, Lili. Olha, pessoal. Aqui é a minha cachorrinha Lili. Eu não sei onde é que está o Toddy. Ô, Toddy. Toddy. Olha, pessoal. Olha onde está o Toddy aqui, ó. Ô, Toddy. Bom dia, Toddy. Bom dia, Toddy. Olha, pessoal. O Toddy, em outro vídeo, eu coloquei ele para... fiz uma simulação, ele dirigindo o meu carro. Qualquer dia eu vou fazer outra simulação aí, ele dirigindo o meu carro novamente. Então, mostrando para vocês os meus cachorros. Ó, Lili. Bom dia, Lili. Ô, Lili. Bom dia. Mostrando aqui um pouco da minha casa. Olha só. Ele gosta de chuva, realmente. Está observando a chuva. Então, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Vamos agradecer a Deus porque Ele nos deu o privilégio de mais um dia de vida. Mais um domingo. Dia do Senhor. Domingo, gente, é dia de adorar o Senhor. Lógico, todo dia é dia de adorar o Senhor. Mas domingo é dia do Senhor. É dia de ir para a casa do Senhor. Adorar, glorificar o nome do Senhor. Temos a Escola Bíblica Dominical às 9 horas. E às 19 horas temos o culto de louvor e gratidão. Aqui na Igreja Batista, aqui em Açaré. Então, bom dia para vocês. Deus abençoe a vida de vocês. E fica aí com mais um vídeo. Não se esquece de ativar o sininho. Se inscrever no meu canal. É um canal bem simples, gente. Apenas mostrando um pouco do meu dia a dia. Por onde eu vou passando. Algumas coisas que eu vou fazendo. Eu vou fazendo e mostrando para vocês. Por isso o nome do canal é Se Inscreve no Canal e Aperta o Play. Ou seja, e vai curtir essa história da minha vida aí um pouquinho. Junto comigo. Alguns momentos que eu passo, eu vou mostrando para vocês. Então, se inscreve no canal. E vamos dar uma focinha aí. Para você poder ver alguns vídeos meus. E acompanhar um pouquinho da minha história. Porque eu tenho certeza que sempre temos algo bom para mostrar para alguém. E eu quero mostrar coisas boas para vocês. Agradeça. Viu? Agradeça porque Deus te dá mais um dia.